Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e bem-vindos a mais uma parte de Assassin's Creed Valhalla. Bora continuar de onde paramos, nós estamos no final da aliança com a Anglia Oriental. Estamos no final da festa do novo rei da Anglia Oriental. Vamos despedir agora do Finir. O novo rei da Anglia Oriental, um bom som. Cadê? Vamos falar com a esposa dele? E ainda ganhou um rei digno. Ganhei, não é? Cuide-se, Eivor. Vamos lá. Ele tá aqui. Tá quase dormindo, cara. Obrigada, Eivor, por tornar o dia de hoje possível. Um sonho realizado sem igual. Obrigado por tudo, do fundo do meu coração. Oh, a dança dos dois. Vamos puxar mais dança, hein? Vamos ver. São gênios? São gênios, não? Não, não tem nada a ver com o outro. Ah, você vai ficar vendo só o outro tocar, ó. Olha que esse tambor pandês, será que que é isso? Ah, saudações, Eivor. Você está perdendo a festa. Já estou satisfeito. A festa é tão sua quanto do Oswald. Será que o Finir vai... Eu era um homem acabado, Eivor. Vai voltar com o outro por acampamento? Mas agora tem fogo novo em meu coração. Eu estou achando, hein? Quero uma vida intensa e uma morte feroz. A glória não olha a idade, Finir. Venha comigo. Meu navio sempre tem lugar para uma mente sábia e um braço forte. Juntos? Juntos. Vou pegar minhas coisas. Ah, não pensou duas vezes. Falou que parquei pra guerra. Ainda conseguimos uma conquista com o arco da Ângria Oriental. Bem, parece que o vento me chama até Hunvi. É melhor contar a elas boas novas. Então, vou voltar lá pra Hunvi. Tem uma parada aqui perto. Vamos ver? Se for aquela carta lá... Eu acho que vou até pegar. Tentar pegar, né? Tentar pegar, né? Que bom que Oswald se casou com uma danesa. Cansei de brigar. Eu sei, mãe. Quem sabia assim as coisas seguiam pela faça. É a carta mesmo. Estou lá em cima. Vamos subir? Eu vou tentar... Tentar pegar uma vez só. Se der, deu. Se não der, fudeu. Vai, pega. Pega. Subiu a filha da mãe. Aqui. Aqui. Tiro, é? Agora, partir e voltar. Voltar. Pra falar com a Hunvi sobre a nova aliança. Cadê? Cadê? É. Filé. De volta a Raven's Torque. Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra nós Nossa, eu só tenho 100, velho Eu só tenho 100 de madeira, eu tenho que fazer Eu tô precisando fazer uma Olha só Uma excursão Incursão, vamos ver como é que fala Das batalhas lá Ó, tem uma aqui, ó Incursão 160 de poder nós precisamos Essa aqui, vamos ver 220, puta que os pariu Ó, essa aqui, 20, hein Cheio de riqueza Quer saber, acho que eu vou fazer isso Vamos voltar lá E fazer essa incursão Depois voltamos e falamos no carro Um Ó Pronto Tchau, tchau. Onde que tá aí? Ah, ali. Tá perto, né? É bom que tem riqueza ali. Já dá pra melhorar o nosso acampamento. Se me virem, a coisa vai ficar feia. Ária suspeita. Partiu? Ah, dá pra subir, hein? Ó, daria pra subir, velho. Ó, o cara da chave tá bem aqui. Filho da mãe. Ó, velho. Eu tô sem o poder, né? Ó, velho. Vá lá. Vá lá, bosta de novo. Ele ainda vai, defende muito bem. Aperta a lança. Calma. Fica espetado aí. Agora me dá a chave, hein? A chave aqui. Pelo F. Vamos subir? Cadê os caras? Muito obrigado. Isso, velho. Juntem suas batalhas. A batalha. Vem minha gratidão, colega. Isso aí. Vamos ajudar. Rola. Não tem. É cheia de trono. Ao mesmo de ajudar. Viu, é? Marca da morte. É o nome do... É isso, hein? E aí, evoluímos. Os caras que estão amando de strome? Agora, eu não sei se foi o Aliados, foi... Vai. Vamos. Aê. A maior riqueza deles está aqui. Anda, vem me ajudar. Olha aqui, espolhos de guerra. O Diário de um Padre. O Lorde Rigmond. O Lorde Rigmond, que inclusive nós já... Matamos ele. E eu não lembro em qual parte, mas... Está aí. É só acessar a playlist... Me dá uma mãozinha aqui. Que vai estar na descrição. Ou no final desse vídeo aqui. Vemos já... Na morte do Wigmond. Olha o cara ligeiro, né? Deus não o deixará perder. Sai. Sai. Nossa senhora, o Cadernal está fudido, né? 300 caras contra um só. Não, não vou atacar, não. Deixa os caras ali. Põe um palácio aqui. Põe um palácio aqui. Põe um palácio aqui. Apesar que eles não estão doendo nem aí, né? Se fosse 300 contra... Contra ele. Contra mim, eles iam não estar 300 contra mim. Põe um palácio. Apesar que... A opção aqui já derrubou... Detalhe do cara para fora. Agora você sangra! Acabou já. Ah, vai matar o cara logo. Demorou demais, né? É isso, né? Finalizamos... Finalizamos a incursão. Agora? Toma uma pedra para a sua cuca! Agora vamos voltar lá e falar com a Hand. Acho que agora já temos material... Materiais suficientes para conseguir dar um grau maroto no acampamento, né? Vamos lá... Ah, demais lendários! É esse mesmo! Eu vou ficar zerado? Vou ficar zerado! Mas acho que compensa. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. lá em cima né. Vamos aproveitar que eu já estou aqui e vamos subir lá. Subiu né. Acho que é só voltar Acho que era Chegamos a Raven's Thorn Tem missão? A missão acho que finalizou Vamos lá Ajudamos um rei que é ruim pra caramba de tretar Eivor, graças a ti Ouvi uma gritaria, algum problema? Holger me roubou e eu exijo que ele seja punido Roubar é uma palavra dura Por acaso a corça rouba o rio quando bebe a água? Uma vaca rouba o campo quando belisca sua crema doce? Eivor, esse assunto precisa de um juízo delicado Poderia? Desceu o sarrafo nos dois Claro Expliquem do início, por favor Ora, ora Vejo que qualquer motivo basta Nada impede você de cobiçar essa cadeira, não é mesmo? Na ausência do Sigurd, há alguém melhor pra tratar dessas disputas? Você poderia deixar que resolvessem entre eles Mas isso significaria não se envolver mais, não é? Esse degue aí tá merecendo mais porrada também Por favor, desde o início, me contem tudo o que aconteceu Eu começo Eu fui falsamente acusado por esse sacção filisteu Um filho o quê? Você está zombando de mim? Silêncio, por favor Vou ouvir as reivindicações de ambos e proferir uma sentença Com uma indenização, se necessário Entendido? Rowan, conte a sua versão dos acontecimentos Ah, como você sabe, Holger e eu somos vizinhos Acontece que muitas vezes eu pego nos meus estábulos roubando ferramentas É emprestado Holger, deixe ele falar Roupando, pegando emprestado O que digo é Sempre deixei que ele fizesse o que bem entendesse Eu admiro muito a sua generosidade norueguesa E queria imitá-lo Mas esta manhã, Holger passou dos limites da minha graça Quando entrei nos estábulos pra comer Eu vi a minha égua mais bonita E mansa Desprovida do rabo dela Despojada Sem mais um fio Me envergonho em dizer que a minha suspeita apontou para Holger Mas eu estava certíssimo Quando olhei pro outro lado da rua Lá estava ele Segurando um pincel de rabo de cavalo empapado de índigo Raspando ele em uma folha de... Pintando, Rowan Pintando Parece até vulgar do jeito que você fala Viu só? Uma arrogância descarada Vai levar uma eternidade para o rabo da Elgifu ficar do tamanho de antes Exige o compensação Eu entendo Obrigado, Rowan Holger, me deixe ouvir seu lado Eivor Você me conhece como Escaldo há anos Você viu como meus poemas trazem vida, alegria e conhecimento à nossa gente E você sabe que o meu trabalho requer uma certa... Digamos... Liberdade No uso de recursos raros para compor os meus versos É frequente na falta dos instrumentos certos o emprego de novos materiais A bengala de Alves, as tintas de Tove Tudo cedido de bom grado Você cortou o rabo da minha égua para fazer um pincel, seu mal Rowan Como eu dizia Esta manhã, na vertigem de um devaneio poético Percebi que minha obra mais recente exigia delicadas pinceladas Eu podia ter usado uma vara esfiapada, um tecido, minhas mãos, mas não Era preciso algo mais leve Suave Para criar o pincel perfeito Eu precisava dos pelos de um cavalo bem criado E assim, usufruí de uma fonte local Você cortou o rabo da Elkifu na garupa, sem me pedir Era cedo Eu não queria te acordar Obrigado, Holger Acredito que entendo a sua posição Creio que já ouviu bastante Se vocês puderem Minha égua virou uma aberração, Eivor Feia igual a uma mula Você tem que tomar providências Não confunda cabelo com beleza, Rowan Ela continua radiante O rabo da Elkifu vai crescer com o tempo Quietos vocês dois Agora escutem É, o Holger está errado, né? Holger Rowan claramente está com a razão Você tosou o rabo da égua dele sem ter permissão para isso Eu peguei emprestado Emprestado Se o rabo cresce de volta, isso não seria um crime sem vítima É um crime de duas vítimas, Holger Eles não estão feridos Mas você tomou algo sem pedir e isso não se faz Como a égua perdeu valor de forma considerável Você pagará o valor de mercado dela ao Rowan Mas a égua não estava à venda Rowan, admita Esta é minha decisão final, Holger Pague o que deve e sejam amigos a partir de amanhã Se eu pagar, posso ficar com a égua? Pague ao homem e encerre o assunto Rowan, isso te deixa satisfeito? Deixa sim Obrigado, Eivor Ótimo Pela graça de Tyr, que esta questão seja extinta Assunto encerrado Voltem às suas casas em paz Você permitiria que eu pagasse com uma pintura vibrante? Afinal, você de certo modo... Agora vamos lá Ah, oi, Eivor Bom dia A notícia do nosso assentamento em expansão chegou a ouvidos distantes Então olhe por aí Vai encontrar novos rostos Aquele, Holger Ele é uma figura Quase sinto inveja Enxergar o mundo por uma lente tão turva E viver com preocupações tão fúteis Ele não dá a mínima pra nada Não vamos longe demais com essa ideia Preciso de você bem aí onde está A Anglia Oriental está conosco O rei deles, Oswald, jurou lealdade a nós Em breve, você será Eivor das Coroações Notícias interessantes O rei Cheov enviou o Cheobert para Shropshire Ele espera colocá-lo como conde lá Que bom pro Cheobert Ele vai se sair bem considerando tudo que aprendeu com você Só dei a ele um gostinho do meu conhecimento O resto ele vai precisar descobrir sozinho Mais uma coisa Não sei se você ficou sabendo Mas o Svend faleceu faz pouco tempo Pobrezinho Ele partiu enquanto dormia Não sabia não E como está a Tove? Deve estar arrasada Tem sido bem difícil pra ela Passa bastante tempo junto ao túmulo dele Fale com ela, se tiver tempo Vamos fazer o seguinte Nós temos... A cadeira está bugada ali Vamos usar esses pontos de habilidade que temos aqui Não, não, não... E aí E aí E aí E aí E aí Será que temos alguma E aí Ah 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 Não tem E aí 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 Tá pra equipar Você já tá equipado Pelé Pelé Acho que é isso né Boa Então é isso galera Nós vemos Na próxima parte De Assassin's Creed Valhalla E aí E aí E aí